Diz a lua Verem os lábios a fonte cristalina O suspiro quer ventos Tenho sede de orumas e risos Novos cantares sem lua, sem lírios E sem amores mortos Um cantar de alvorada Vislumbra o futuro Inundando esperanças No lodo, nas ondas Cantar luminoso Reposado Pleno de pensamentos Ausente de tristeza e angústia Ausente de sonhos Cantar Cantar Que chegue a alma das coisas E que descanse E que descanse O infinito coração O infinito coração Aplausos Aplausos Aplausos